Nesse período de pandemia do novo coronavírus, aumentou muito o trabalho dos entregadores. E o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, apresentou um projeto para garantir alguns direitos a esses trabalhadores. E a gente conversa com o deputado agora aqui no Palavra Aberta. Deputado, seja bem-vindo. Olá a todos e todos da TV Câmara. Prazer em falar com vocês. Deputado, eu começo perguntando para o senhor, que direitos o senhor está batalhando aí com esse projeto para garantir para esses profissionais nesse momento? Como eu falei, aumentou muito o trabalho, o número de entregadores hoje no Brasil, por causa da pandemia, em razão do novo coronavírus. E o que o senhor busca com esse projeto? Bom, em primeiro lugar, precisamos constatar que esses trabalhadores de aplicativos de entrega, por plataformas eletrônicas, como o iFood, o Logui, o Rapi e assim por diante, eles se tornaram essenciais, trabalhadores, e ao mesmo tempo muito desprotegidos. Porque a pandemia exigiu uma aceleração desse processo delivery. E o que nós estamos assistindo é uma violência contra esses trabalhadores. porque as jornadas de trabalho chegam a ser de sete dias, mais de 12 horas por dia, e o salário não chega a um salário mínimo à remuneração, porque eles são os donos do seu equipamento, ou uma moto, ou uma bike. Então, as empresas internacionais, que são multinacionais, a sua grande maioria, elas estabelecem uma longa jornada. Então, essas plataformas eletrônicas não têm nenhuma regulação no Brasil. E nesse momento da pandemia, em especial, o que os entregadores estão exigindo de imediato é o mínimo do auxílio alimentação, que praticamente derruba o pouco que eles arrecadam. Para se ver, a média de salário desse pessoal é R$ 950. Isso quando não quebra a moto, isso quando ele não tem que pagar uma multa, ou um erro na entrega que acaba caindo no colo dele, e assim por diante. Então, o auxílio alimentação, o seguro acidente de trabalho, o seguro por contaminação no trabalho, porque eles vão passar na empresa de alimentação, depois eles vão ter contato com o público, tudo isso é um sistema de disseminação. Então, nós estamos propondo também em vários artigos do processo que as empresas se responsabilizem, primeiro, pela higiene, álcool gel, que tem de equipamentos, máscaras, etc., e também para os equipamentos, mochila, limpeza de moto, questão sanitária. Então, isso é o inicial. Agora, precisa melhorar muito a remuneração, reduzir a jornada, ter locais de descanso, locais que eles possam exercer. São necessidades fisiológicas, não há, inclusive. Então, tudo isso mostra uma imensa precariedade. Num segundo momento, é preciso pensar que os trabalhadores têm que ter férias, e ter de décimo terceiro recolhimento de algum seguro, o FGTS. Isso também estará em debate. Mas, nesse momento, o projeto trata mais dessa questão de garantir a segurança e um salário mínimo, que é não o salário mínimo, mas uma média do vendimento básico, que não pode ser inferior ao salário mínimo, é verdade. É o mínimo que se pede para esses trabalhadores. Só para se ter uma ideia, Jacirinha, olha só, às vezes uma corrida para uma entrega de um serviço ou um produto, geralmente a alimentação, hoje, na pandemia, rende, às vezes, R$2,50, para, às vezes, 6, 8 quilômetros de viagem. Então, isso tudo mostra uma imensa precariedade. Nós estamos conversando aqui no Palavra Aberta com o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, sobre um projeto apresentado por ele, que prevê aí alguns direitos, tenta garantir aí alguns direitos para os entregadores de aplicativos, especialmente nesse momento de pandemia do novo coronavírus. E, como o deputado falou agora há pouco para a gente, muitos desses profissionais chegam a ganhar aí menos de um salário mínimo, né, deputado? Ao final do mês, não dá um salário mínimo o rendimento. Eles trabalham hoje, deputado, como prestadores de serviço, né? Então, não há nenhuma garantia, nenhum direito. Hoje, esse projeto tenta, pelo menos, garantir o auxílio alimentação, como o senhor falou, e, pelo menos, assim, equipamentos de segurança, de uso pessoal. Segurança, de higiene, né? Evitar contaminação, seguro acidente, seguro contra roubo do seu próprio equipamento. Veja, mas tem uma contradição aí, porque, ao mesmo tempo que os aplicativos entre as plataformas eletrônicas querem considerar esses trabalhadores como autônomos, parceiros ou empreendedores individuais, é um nome pomposo, né, para uma precarização enorme do trabalho, porque eles não assumem nenhuma responsabilidade. É como se eles estivessem lidando com uma startup, com um empreendedor individual. Então, não há seguro para o equipamento, para a moto que quebra, entende? Para garantir a alimentação desses trabalhadores. É como se eles fossem autônomos, mas ganhando menos do que um salário mínimo. Então, isso vai se colocar, posteriormente, nós vamos ter que avançar em direitos mínimos para esses trabalhadores. Então, essas plataformas têm um lucro monumental, geralmente são multinacionais que estão no mundo inteiro, né? E faz parte desse processo de uberização do trabalho. Eles não podem nem ouvir falar na palavra assalariado, porque assalariado quer dizer direitos mínimos, trabalhistas, e eles não querem ter nenhum tipo de encargo. Então, é um lucro exacerbado que está em cima. Por isso, inclusive, que os entregadores de aplicativos, inclusive, marcaram uma greve para o dia 1º de julho. E ela tende a ser nacional e está se alastrando, porque a precariedade que se vê nesses entregadores, particularmente de bicicleta, inclusive, é algo demais, porque às vezes a pessoa pedala 150 quilômetros num dia, não só pelas viagens dele, porque ele mora numa periferia dos grandes centros e tem que ir e voltar. Tudo isso é um desgaste de energia enorme, não há equipamentos de proteção. Então, tudo isso mostra que, na pandemia particularmente, a Câmara dos Deputados, eu já falei com o presidente Rodrigo Maia duas vezes, para que se pudesse pautar imediatamente esse processo, porque nós já estamos com três meses de confinamento. é um projeto que tem a ver com o momento que a Câmara está vivendo de respostas à pandemia, de proteção dos mais vulneráveis, dos trabalhadores e etc. E os líderes deveriam assinar urgência. A gente poderia votar isso aí em uma semana, porque essas grandes multinacionais, não há dúvida que elas têm um lucro espantoso, espantoso, que eles que determinam quanto que é que vai ser o tamanho da corrida, eles que variam, se é um dia chuvoso, é mais ou menos, é assim por diante, dependendo do mercado. Então, eles têm total autonomia enquanto nós estamos assistindo a um retrocesso civilizatório, na prática. Não que é porque a gente queira que feche, que os meios eletrônicos são tecnologia moderna, mas sem regulação nenhuma, é absurdo. Nós não podemos aceitar essa praticamente escravidão moderna que nós estamos vivendo aí. Então, por isso, eu acho que esse projeto precisa ser votado rapidamente. Certo, deputado. Para a gente encerrar aqui a nossa conversa, o senhor acredita que tem apoio para votar esse projeto? Eu acho que sim. Quer dizer, eu acho que como são plataformas internacionais, na sua maioria, agora, nós estendemos também, porque as empresas que produzem e que prestam serviços também às vezes têm entregadores não ligados às plataformas eletrônicas. Então, nesse sentido, nós colocamos, nesse momento da pandemia, os mesmos direitos, particularmente, na área de proteção da pandemia, e também colocamos alguma multa para quem não cumprir, porque se a lei é votada, mas ela não tem uma retaguarda para poder fiscalizar e punir na eventualidade, também não vale. Eu entendo que a Câmara tem votado projetos a favor das EPIs lá, tem votado projetos a favor dos mais vulneráveis, como foi a ajuda emergencial, e, nesse caso, isso se enquadra perfeitamente nas condições de uma votação que proteja esses trabalhadores e que, posteriormente, a gente aperfeiçoe as condições de trabalho dessa modalidade que vai se tornando uma imposição da realidade através das plataformas eletrônicas. É preciso dar dignidade aos trabalhadores, que eles não morram de fome, que eles tenham condições de segurança no trabalho e possam garantir não só os sustentos da sua família, mas uma vida digna. Está certo, deputado. A gente agradece a sua participação aqui no Palavra Aberta. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Nós conversamos com o deputado Ivan Valente do PSOL de São Paulo, falando sobre esse projeto de lei apresentado por ele, que garante alguns direitos durante o período de pandemia do novo coronavírus para os entregadores de aplicativos. Entre esses benefícios que o projeto garante está aí o auxílio, a alimentação e o seguro contra roubo, como o deputado falou, para os equipamentos desses profissionais, dos entregadores de aplicativos. Deputado, muito obrigada mais uma vez. A gente agradece o deputado Ivan Valente. A gente fica por aqui e até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.